Como vocês sabem, eu sou ateu. Já considerei voltar para a religião? Eu vou falar sobre isso nesse vídeo. Não, eu não considerei voltar para a religião desde que eu me tornei ateu. Na verdade, pelo contrário, eu fiquei cada vez mais seguro com a minha posição ateísta. Quanto mais eu me aprofundava, quanto mais eu estudava não só a filosofia, mas também outras disciplinas, outras áreas do conhecimento, com todas as evidências que a gente tem à nossa disposição para quem está disposto a investigar racionalmente, me parece ainda ser a posição mais verdadeira. Muito embora eu vá mencionar duas outras posições, além do ateísmo, que eu considero mais razoáveis do que qualquer tipo de teísmo, do que qualquer crença religiosa. Eu vou falar para vocês em breve, fique até o final desse vídeo. Antes, eu preciso contar que o meu caso é muito particular. Eu, inclusive, fui batizado, mas a minha mãe e o meu pai se separaram quando eu tinha três anos. E a minha mãe se converteu ao judaísmo. E me criou numa cultura judaica. O meu padrasto é judeu. E eu, inclusive, fiz bar mitzvah aos 13 anos. Quando eu comecei a me libertar das crenças enraizadas na infância, foi por volta dos meus 15, 16 anos, que eu comecei a me interessar também por filosofia. E aí, depois, isso se fortaleceu muito quando eu entrei na faculdade. E por muitos anos eu fui um agnóstico. Mais recentemente eu me tornei ateu. Tem cerca de três anos. Mas o período que eu fui agnóstico durou cerca de uns dez anos. Então, há muito tempo eu já não tenho nenhuma crença religiosa. E as minhas lembranças são vagas da experiência de fazer uma oração. Porque eu era criança, eu realmente acreditava naquilo, que tinha um ser todo poderoso que estava ouvindo, e que interferia e intercedia aos pedidos de cada pessoa. Só depois eu fui ver que isso realmente é muito implausível. Ambos os casos são implausíveis. Tanto a religião judaica, quanto a religião cristã. E tem vários vídeos aqui no canal esclarecendo o porquê. Mas a maioria das pessoas não está interessada em investigar a verdade. Na verdade, a religião não se trata muito disso. Ela se trata mais de um conforto espiritual. De algo que a pessoa consegue botar numa caixa pra ela viver com algum conforto. Com alguma segurança. De que tem alguém olhando por ela. E ela não se preocupa muito em especificar isso. Muitas pessoas são assim. Nem todas. Mas é algo meio infantil. É algo que, quando é feito com essa atitude, não é muito madura. E, infelizmente, muitas pessoas espiritualmente não são maduras. Agora, não é necessariamente o caso que todas as pessoas que acreditam em um Deus e seguem uma religião são infantis. Como eu falei em um dos vídeos recentes, das três coisas que os ateus deviam parar de falar, você pode, por caminhos racionais, ser levado a uma crença. Talvez você não tenha buscado todas as evidências à disposição. Talvez você tenha enviesado o seu aprofundamento. E você encontrou só teorias racionais a favor de um Deus. Mas você não buscou investigar o outro lado com tanto afinco. Isso não significa que o motivo pelo qual você virou um teísta, um crente, é irracional. Não. Você pode ter ido por um caminho racional. Assim como você pode ser um ateu por um meio irracional. Você só não gosta da Bíblia, você não gosta da Torá, ou do Alcorão, ou do Budismo. Você tem um certo antiteísmo. E aí você rejeita. Mas isso não é exatamente racional. Então, ser racional ou não, independe. Você pode ir para ambos os caminhos. Quais são as duas outras posições, além do ateísmo, que eu considero mais plausíveis? Sendo que a mais plausível de todas, ao meu ver, é o ateísmo. Mas, você pode, em vez de ser ateu, num primeiro momento, buscar um agnosticismo, que é suspensando o juízo. Nós não estamos aptos a afirmar se Deus existe ou não. Então você suspende o seu juízo, e isso conduz a uma certa tranquilidade, uma certa serenidade. Por muitos anos eu vivi assim, com essa possibilidade, mas depois que eu comecei a me aprofundar e me interessar, aí eu me encaminhei para o ateísmo. A outra posição é o deísmo. Aquelas pessoas que afirmam que existe um Criador, mas não afirmam praticamente nada sobre esse Criador. Ele não é um Criador interessado na humanidade que intercede, Ele é só um primeiro motor, um ato puro, algo que está ali para preencher o sistema lógico da realidade, para dar início, digamos assim, à cadeia de causalidade, para explicar a realidade. Mas não é alguém que vai ouvir preces, vai fazer milagres, que está interessado no que você faz dentro da sua casa. Não. Não é esse tipo de Deus que os deístas acreditam. Então, essas três posições são as que parecem mais plausíveis, sendo que, com base nas evidências que a gente tem, o ateísmo me parece ser mais plausível de todas. Porque, por um lado, a gente tem um estudo muito aprofundado da evolução por seleção natural, que explicam como que as coisas mais complexas vêm a ser a partir das coisas mais simples, por pequenas mudanças graduais, num vasto período de tempo, num processo totalmente natural, e que não é aleatório, é muito rigoroso, na verdade, mas que é um processo natural. E como que os nossos dados e estudos sobre o universo não indicam qualquer indício de propósito, ou teleologia, ou de criação por trás. Então, isso é só um resumo. Tem vídeos em que eu explico isso melhor. Tendo em vista também o problema do mal, que eu considero o maior dos argumentos, contra a ideia de um Deus teísta, de um Deus que se importa, tendo em vista a gratuidade e a abundância do mal no mundo, até em casos em que não haveria consequência se Deus intercedesse para diminuir uma dor, e Ele não faz isso, assim como o argumento do ocultamento divino, que se um Deus maximamente amoroso quisesse ser cultuado, Ele iria, de alguma forma, permitir que todo mundo pudesse saber da sua existência, até mesmo os que são ateus, agnósticos, e que não havia tanto desacordo, não haveria tanto desacordo com relação a isso, sem que isso interferisse no livre-arbítrio das pessoas. Isso não é impossível, logicamente. Mas isso não acontece. Então, esses são os dois grandes argumentos. O problema do mal e o ocultamento divino. Além das inconsistências presentes nos textos das diferentes religiões. Aí eu volto a falar do Deus judaico-cristã. como que, claramente, hoje a gente tem na história, na historiografia, na filosofia da religião, a gente tem como datar as mudanças, as interpolações, as edições, como que os deuses, por exemplo, um Deus politeísta é reaproveitado e transformado num Deus monoteísta, como que o Deus monoteísta de uma religião é depois reciclado e transformado num Deus maximamente amoroso, adicionando toda uma camada interpretativa sobre os seus atos, né? Do Velho Testamento, no Novo Testamento. Enfim, tudo isso é ação humana, gente. Vocês sabem disso, cara. Isso é um produto da imaginação humana. Exige maturidade vocês reconhecerem isso. Então, eu sinto muito se você não consegue fazer isso. Mas, nesse canal, eu pretendo te ajudar. Eu também, pra essas pessoas que... Ah, não, mas aconteceu milagre na minha vida, aconteceu uma coincidência, eu vi uma mensagem, um sinal, eu ouvi uma voz. Cara, vocês não sabem como que as coincidências são mais comuns do que parecem. Lê esse livro aqui, para a normalidade, porque vemos coisas que não existem. Você vai ficar surpreso de quão comuns são as coincidências. E, às vezes, a gente, com a nossa vontade de crer, de querer que algo seja real, a gente já, no mínimo, na mínima possibilidade, a gente já vai com tudo e afirma que aquilo é um sinal, que aquilo é um milagre. Busque ser mais crítico. Aqui, no meu curso Pensar como Filósofo, eu explico como que o pensamento filosófico se distingue do pensamento comum justamente por essa capacidade de... Um dos traços é esse. Essa capacidade de criticar, de examinar as coisas criticamente. Então, você pode fazer a sua assinatura por apenas R$ 5,00 por mês e já ter acesso a esse curso, assim como outros e os outros benefícios. Comente aqui embaixo se você já considerou voltar à religião por algum motivo. Nada na minha vida, e se você for ateu, nada na minha vida aconteceu de modo que eu considerasse retornar à religião depois de tanto aprofundamento e de tanta descoberta do que realmente está acontecendo em torno do fenômeno religioso. É bom você conseguir se ancorar no mundo real até onde nós sabemos hoje no estado da arte das ciências que é o que é o mundo real. É muito bom esse processo. As pessoas falam que você viver com uma fé é muito bom também, mas também é muito bom você saber que você está ancorado na realidade. sem superstição. É libertador. E quando você dá o primeiro passo você vai se fortalecendo. E aí você vê que você está livre. Não tem nada, nenhuma voz vindo do infinito determinando o seu destino e administrando as suas ações, supervisionando o seu comportamento. Não tem pecado, não tem inferno, não tem céu. É libertador. Então nunca aconteceu nada de sobrenatural, miraculoso na minha vida que eu pude constatar que existe alguma realidade teísta. na verdade, pelo contrário. A experiência que eu tenho conversando com pessoas que alegam esses tipos de coisas é uma experiência de percepção do quanto essas pessoas querem que isso seja verdade, querem se convencer de alguma coisa. Lembrando que se você for cristão você acredita que um homem ressuscitou. Que se voltasse com uma câmera e filmasse o túmulo de Jesus você veria um cara saindo depois de três dias morto. A câmera teria que filmar isso empiricamente. Assim como ela poderia filmar as moléculas de água se transformando em moléculas de vinho. Se você é cristão você acredita nisso. É difícil você dizer que é cristão sem acreditar nisso. Talvez então seja o caso de parar de dizer que é cristão. Ou então se se compromete com isso que é muito, mas muito implausível. E no caso do judaísmo então nem falo. Claro que no judaísmo tem várias vertentes. Tem uma abertura interpretativa maior para você estudar para além do texto. Mas mesmo assim é muito implausível. As coisas do Velho Testamento são ainda mais implausíveis. Tão implausíveis quantos no mínimo. Você pode começar a pensar com a sua própria cabeça. Nunca é tarde. Obrigado por assistir. Comente aqui embaixo se você já considerou voltar para a religião ou se você voltou e o que fez isso acontecer. Engaje-se com o relato das outras pessoas buscando sempre a integridade e honestidade intelectual. E o compromisso com a verdade. Se você não tem compromisso com a verdade e se a religião para você não importa se é verdade ou não, sinceramente eu não sei se esse canal é para você. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto